Pra que saber falar de amor Se você não soube me amar Pra que pensar em mim agora Não vou mentir, ainda te tenho na cabeça Mas os meus sonhos mexem mais comigo Do que a falta de ti faz Eu passei tanto tempo esperando por alguém Que além das palavras me fizesse bem E sem mentiras, e sem mentiras De dentro do peito, junto do seu coração Não teve jeito, eu me entreguei Pelo teu jeito me adaptei Eu esperei demais e esbarrei no menos No mínimo, do máximo que pôde me dar E agora não faz mal Agora não faz mais sentido esperar O amor não se pede, se recebe Fica quem quiser ficar Mas pra que saber falar de amor Se você não soube me amar E pra que pensar em mim agora Não vou mentir, ainda te tenho na cabeça Mas os meus sonhos mexem mais comigo Do que saber falar de amor Se você não soube me amar Se você não soube me amar E pra que pensar em mim agora Não vou mentir, ainda te tenho na cabeça Mas os meus sonhos mexem mais comigo Do que a falta de ti Os meus sonhos mexem mais comigo Do que a falta de ti